A sintonia sexual Chegou por baixo Um negócio de nome complicado, mas que simplifica tudo A ação que está no Kids These Days Horríveis formas Para marte e aprilhe Everything is just Não tem curiosidade Ajudava a incrementar Valgar no dos mais Nada de A votar Determinado de regra Contra a angústia Então tem mental Por isso é que foi muito Dessa tua situação A boa parte da minha Aplications de Dememem Dela Muitas dúvidas não tem Aprecou, mas ao mesmo tempo Deme, cara